Meu filho, ele já caiu! Caramba, o bicho dá tiro na cabeça direto, mano! Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World, o nosso desafio dos 500%. Deu meio que bom aí no episódio passado, né? Consegui até que me saí bem, mas a base ficou meio detonada, né? Tá cheio de corpo no chão, isso aqui não é legal. Os colonos não gostam, não. Estressa facinho, vai dar problema isso aí pra mim. Deixa eu ver, eu acho que eu pus pra caçar algumas coisas. Eu não quero que caça, não. Aí, coloquei pra caçar os bichos ali, beleza? O Staffordshire, acho que ele tá se curando, ok? O Fabrício deu uma curada ali no Lucas, mas eu não sei, não sei, mano. Acho que eu vou botar o Lucas pra trabalhar mesmo. E que se dane. Então, prioriza aqui trabalhando, parede de aço, depois prioriza aqui, depois prioriza aqui. Ó, o Lucas pra trabalhar. Vai se curar trabalhando. Nada como um bom dia de trabalho, né? Pra curar todos os males. Bom, vamos lá. Vocês perceberam que tem um minimapa ali em cima ali? Isso aí são mais dois mods que eu instalei, tá? Dois mods separados. A lista já tá atualizada, essa lista que tá aí na descrição, ela já tá atualizada. Quais são os mods? Esse aqui é o Dubbys Minimap, né? É o mesmo cara que fez o Dubbys Hygiene aqui, Dubbys Bad Hygiene, né? Então, é o mesmo cara. É interessante, tem várias configurações aqui que você pode mudar, vai te ajudar bastante na visualização. Eu tô gostando bastante desse mod e também instalei o Camera Mais, né? Que é o mod que faz isso aqui. Ele permite dar um zoom out de tela cheia e o zoom in também, tá? De tela cheia, de até o máximo que der, tá vendo? Muito bom isso aqui pra fazer as thumbnails. Beleza? Só esses dois mods. São dois mods visuais, tá? Abrir isso, largando o dedo lá. Vira mais. Pode não. Beleza. Qual que é a minha situação aqui? Minha situação é a seguinte, eu preciso começar a pensar na minha defesa. Começar a pensar muito na minha defesa. A Jana já tá cortando madeira. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou construir já algum local de defesa já. Acho que eu vou pegar essa parte aqui, ó. É aqui. Ó, aqui tá certinho, ó. Uma curvinha aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Aí. E vou fazer aqui também, ó. Assim. E aí aqui, na parte da segurança, em vez de eu usar as armadilhas, eu vou usar essa estaca aqui, que é do mod. Coloco um aqui. Seis de madeira. Easy. Epa, 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 epa. Tá ficando, mano? Aí. E aqui. Ah, esse jogo também tá de sacanagem comigo, né? Porra. Ah! Tá ficando? O que que tá acontecendo? Aí. O que que aconteceu? Risco de colapso grave, tá? Acho que é o Lucas. É o Lucas. Tá trabalhando com dor, né? Tão achando que é fácil? Tá aqui, pronto. Beleza. Até aqui tá bom. Acho que aqui já dá pra dar um alívio aí, na coisa toda. Cadê o Lucas? Ele tá... Deitado na cama. Fabrício? Eu vou trocar esse negócio aqui de lugar. E aí eles... Vou reinstalar isso aqui, ó. A Jana tá aqui já do lado. Vou mandar levar pra lá. Pinico? Ah, eu copiei, mano. É pra carregar pra lá. Vai reinstalar, pô. Alguém vai reinstalar lá depois. Vou dar aquela acelerada. Espero que eu consiga passar esse episódio sem tomar nenhuma invasão. Mas difícil. Né? Eu tô correndo o risco aqui de uma infestação também. Vamos lá. O que que eu preciso focar aqui agora? Na alimentação. Posso deixar faltar comida. Seria interessante eu colocar aqui na... Na restrição alimentar aqui, ó. No esbanjar. Talvez seja interessante eu tirar a comida crua e os cadáveres. Né? Acho que é interessante eu fazer isso aqui. E aí, caso faltar comida, eles não tentam comer a carne crua. Eles vão esperar. Mano, já que você veio aqui... Por que você não trouxe esse balde pra cá? Ok. Beleza. Eu ia construir essa parte aqui logo, ó. É o Lucas, que é o principal responsável pela construção aí. A Jana... Ela já colheu um monte de madeira, já. Eu acho que não é nem perto do que eu preciso. 690 de madeira. Já dá pra ela começar, né? Ela podia ajudar na construção aí junto com o Lucas. O que o Lucas tá fazendo? Ele tá priorizando essa construção aqui. É, Lucas. Por que ele vai fazer as armadilhas, mano? Aí... Complicado, né? Complicado. Tem um mod que você pode alterar as... Algumas prioridades 1 aqui por enquanto. Mas a Jana, ela pode me ajudar na construção aqui, ó. Aí. Ajuda a Jana. O Fabrício vai limpando os corpos aí. O coveiro. Staffordshire tá fazendo o quê? Cozinhando. Beleza. Cozinhando lá. Eu espero, espero muito que a próxima invasão não me lasque todo. Jana, Staffordshire, Lucas, Fabrício e Marcelo. Beleza. Sobrou uma cama. Ok. Aí. Começaram a construção. Boa. São minhas defesas. Se tudo der certo, eu consigo terminar isso aí no dia seguinte. O Lucas tá zoado, mas tá ok. Ele deve estar com dor média nessa altura aqui. Ele já deve estar bem melhor. É, dor média. Manipulação 74%. O maior problema é manipulação, né? Quando você tá com problemas de saúde, a sua manipulação, ela afeta nas suas atividades manuais. Então, tudo que você usa as mãos pra fazer, né? Que você precisa de ter uma habilidade pra fazer, a manipulação, ela afeta isso. Então, se você ficar com a manipulação ruim, tipo uma manipulação abaixo de 50%, abaixo de 70%, na verdade, né? Uma manipulação abaixo de 70% já complica já a coisa toda. Tá? Então, tenta manter o seu colono aí com a manipulação pelo menos acima de 70%, 75%. Pra você não perder muito material. Principalmente na construção. Você perde muito material na construção. Pelo morto. Morto, beleza. Já estão metendo bronca aqui, ó. Se eu conseguir fechar isso aqui, a maior parte aqui já tá fechado. Eu poderia colocar o Stafford aqui pra tirar ele da cozinha. Já tem bastante comida. E o World é assim, mano. Não é um jogo igual o One, não. Que você deixa as prioridades até o final do jogo de um jeito só. Você vai alterando. Não é ideal você ficar usando prioridade 1, tá? O ideal da prioridade 1 é você usar só num momento de extrema necessidade. Ele já tava aqui com o Minerex. Só tem que mudar isso aqui pro 2, ó. Aí, agora ele vai continuar a mineração. É garoto! Boa! As e a Jana estão metendo bronca aqui. Os dois constroem bem. Nunca usei esses spikes aqui. É a primeira vez. Conheci o mod. Espero que não tenha evento deles pisar no... nos spikes aí sem querer. Na armadilha tem, né? Na armadilha tem esse evento. Nossa, ele fica bem lento dentro desses spikes. Vocês viram? Caramba! Interessante. Gostando. Aí, mano. Constrói logo essas defesas aí. Vou acelerar o jogo aqui. E rezar. Quem tá com... Ah, foi chique. Ah, é porque fica zoado aqui dentro. O ambiente aqui é muito feio. Quer ver? O ambiente hediondo deve ser. Muito feio. Quartel horrível. Estou vindo calor. Meu quartel horrível. Por quê? Sangue aí, mano. E, pô. Melhora o quartel. Aí. Como é que tá o quartel agora? Um pouco impressionante. Aí, já tira um debuff já aí de menos 7, ó. Vai pra menos 1. Né? Quartel impressionante é menos 1. Ih, mano. Logo esse bicho. Onde ele tá? Será que eu consigo pegar ele chegando? Pra que ele não pise nas minhas... 1, 2, 4. Tá faltando um aqui. Quem é? O Lucas. Tá indo comer. Tentar pegar esse bicho pegando. Vamos lá. Beleza. Já diminuiu a movimentação. Certo? Aí, boa. Quando ele morrer ali, ele explode sozinho. E, provavelmente, vai botar fogo ali em volta ali. O bicho é uma desgraça, né? Vai explodir. Provavelmente, vai botar fogo aqui em volta. Ainda bem que ele não chegou a encostar no muro aqui, ó. O Lucas voltou. Curadaço. Lucas, 100%. Vamos acelerar. Poxa, o bicho acordou de novo. Mas ele vai morrer. Ele vai cair outra vez. Ele deve tá com... Aí, caiu. Ainda bem que ele foi mais pra longe. Deu bom. Ó, tá em neblina. Tá? Pra quem não sabe, a neblina afeta aí o... O tiro, né? Então, os colonos que estão armados... Explodiu. Olha lá. Vai espalhar esse fogo? Provavelmente... Não, né? É, tá espalhando. Se chegar perto aqui da região da casa, eles tentam apagar. Se não, eles... Só ignoram. Boa, aleluia! Aê, mano. Aí. Agora sim. Agora eu tô vendo o jogo acontecendo. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui, porque agora eu preciso me concentrar. O que eu preciso? Eu preciso tirar esse troço daqui. Construir. Eu quero colocar aqui dentro alguns banheiros pra eles usarem. Higiene. É, vamos colocar aqui algumas latrinas aqui. Acho que quatro tá bom. Uma. Duas. Três. Quatro. Será que se eu pôr a latrina em cima da água vai poluir? Não sei. Nunca testei. E aqui eu vou colocar... Umas paredes aqui. Né? Pra eles terem privacidade aí. Vai ficar legalzinho isso aqui. Eu tô prevendo que vai ficar legal esse layout aqui. Só não sei quanto tempo vai durar. Portinha de madeira. Pra eles terem privacidade. Ah, essa porta é exclusiva do higiene. Eu não sabia dessa porta aqui, não. Mas ela custa a mesma coisa, né? Não? Custa cinco. Olha aí. Portinha rápida. Vou tirar daqui. Pra lavar a mão. Também, né? Um baldezinho pra lavar a mão. Tá quatro aqui, ó. Eu não preciso linkar, tá? Eu posso linkar, mas eu não preciso. Se eu não linkar, fica público. Quartel Maçante. Precisa dar a link... Ah, tá. Acabou. Não plantou de novo o... Como é que é o nome? Esse é o nome. Dente de leão. Não plantou de volta. Tá bom. Tá dando bom aqui. Por enquanto, tá tranquilo. Tá dando bom ou nada. Cadê minha comida? A Jana. Agora que ela já ajudou a construir o suficiente. Cadê a Jana? Construir. Pode voltar pro dois. E aqui um de podar. E um de... E dois de agricultor. Só que ela vai construir primeiro, antes de fazer o agricultor, né? Deixar assim. Três. O Lucas, um de construir sempre. Ele também é muito bom na fabricação, o Lucas. Já já a gente vai usar isso aí dele. Comecei a fazer um pouquinho de pesquisa. Eu fiz doze de pesquisa. Quem pesquisa é a Jana, né? Mas já deu pra... Deu pra dar um comecinho na pesquisa. Vamos acelerar aqui. Espero que não venha uma... Colocar um banquinho. Tá nem pra saber qual que é o lado do banquinho. Fazer a pesquisa é aqui, né? É no meio, né? É aqui, ó. Nice, nice, nice. Continua. Continua assim que tá indo bem. Fecha aqui logo, ó. Pra finalizar, Lucas. Telhada aqui, ó. Aí, mano. Beleza. Temos nossas três salas prontas. Essa salinha do meio ficou bem legal. Gostei. Curti essa salinha do meio. A Jana já tá curta. Eles vão ficar com fome. Ó, estão usando o banheiro já. Privativo. Não é privativo, né? Mas... Vocês entenderam. Aí, pô. Comida, comida, comida. Por favor, no Cassandra. Não me zoa, não. Me manda um bagulho que vai acabar com a minha... Com a minha alegria, não. Que eu tô indo bem. Prisioneiro irracional. Prisioneiro irracional. Oito dias para aceitar. Mas doze de boa vontade com o... Com o Xosca Tribo, né? Prisioneiro. Um múfalo xamã de 24 anos chamado Opalumpa. Opalampo. Tem informações vergonhosas sobre olhos de laranja. E laranja não deseja que ele seja liberado. Você só precisa manter o prisioneiro por dezoito dias. Dezoito dias, mano, é muito tempo. É meio ano no jogo. Meio não. Um quarto, né? Até que o escândalo passe. Opalumpa está doente, com podridão no sangue e exigirá tratamento diário. A doença pode ser retardada com cuidados e medicamentos de alta qualidade. Mas geralmente não ser curada completamente. Se a doença se tornar grave, opa, morrerá. Por isso, verifique se você tem os suprimentos médicos necessários. Posso trocar por ouro, por prata ou por boa vontade? Ai, mano... Pelo RPG, aceitar? Tá, eu tenho sete dias para aceitar essa missão. Deixa ela aí. Opa, terminou meu corredor. Agora sim. Agora... O jogo começou para mim. Acabou minha madeira? Jana, já providencia mais madeira aí para nós. Fida eu tenho. E corte de madeira. Pode cortar aqui agora. Começar a definir esses perímetros já, né? Como é que a Jana está no corte? O Staffordshire também faz pesquisa, mas ele é muito fraco ainda na pesquisa. Mas ele também faz pesquisa bem. Ele está na cozinha. E ele está no minerar. Ele tem muito trabalho ainda pela frente. Mas eu vou deixar ele aqui, então, na pesquisa também, ó. Fazer outra bancada de pesquisa. Vamos acelerar essas pesquisas aí. E aí, quando for para pesquisar, os dois vão vir. Muito bom, muito bom. Queria colocar também os dentes de leão aqui dentro, né? Não consegui expandir? O que é isso? Boa. E aqui, eu vou plantar dente de leão. Por que eu não estou usando as plantas dos mods? Porque elas duram poucos dias, tá? Colapso, Fabrício. Alimentação. Mano, a Jana não... Ela colheu pouco. Facilei, né? Vi que ela não tinha colhido tudo. Ela colhe uma área só. Eu vou priorizar fazer essa comida aqui. É. Fome, né? Droga. Facilei, mano. Facilei grandão agora. Cacetada. E recuperar aqui. Aí, faz comida. Taffocher parou de soltar xingamentos. Beleza. Pra trazer a comida pra cá. Tá fazendo o que nessa altura? Antes... Tem o dinheiro pra trocar aí, hein? Tem o... Tem o bala na agulha, hein? O que vocês tem aí? O que vocês tem aí? Comida? Eles. Tá dando pra ver no minimapa eles vindo aqui, ó. Tem um predador aqui, ó. É raposa. Um múfalos. Nem tinha visto, ó. Passar o ferro. Caçador tá sem arma. Ah, qual dos meus boneca aqui é o melhor pra trocar uma ideia? No caso, é o Staffocher, né? Ele tem oito. Vamos lá. Troca uma ideia lá. Vamos ver o que esses caras tem pra nós. Beleza. Posso vender todas essas tranqueiras. Dá até um dinheirinho bom isso aqui, ó. Essa espada aqui eu roubei dos caras lá, mas não é nada demais, não. Esse aqui eu acho que eu não deveria vender, não. Tem esse aqui. Beleza. Vamos ver o que eu compro desses caras aqui. Eles tem medicina, compro tudo. E tem carne seca, compro tudo também. Ok. Uma limpada ali no meu... Sobrou carne seca aí pra gente brincar. Nossa, quantos tiros na cabeça? Crânio, cabeça, olho... Olha, quatro! É louco, arrebentou. Ih, vingança do múfalo. Pior que eles estão juntos ali. Nessa distância, será que ele me pega? Se esses múfalos aqui tivessem um pouco mais perto... Meu filho, ele já caiu. Caramba, o bicho dá tiro na cabeça direto, mano. Deveu ser misericórdia, o bicho caído e ele dando um tiro na cabeça. Olha lá, olha lá. Oxi. O Fabrício tá... Tá embarazado. Caramba, outro tiro na cabeça. Ele não erra. Ok, gostei. Chuva de meteoro. Onde é que caiu esses meteoros? Granito e aço. Boa! Por que é que eu tô com essa moral tão baixa aqui? Tem alimentação, descanso... Só descansar. É porque eu coloquei pra priorizar a comida, né? Quantas comidas você já fez aí? Tá, termina essa aí e vai descansar. Não, só mais uma. Tá bom. Vai descansar. Oxi, por que você não foi descansar? Tá bom. Aqui eu tenho que tirar daqui. Cortar. Poderia continuar aumentando minhas defesas aqui, né? Pra nada. Essa aqui. Tô bom, hein? Bom, pelo menos eu tô um pouco mais safe. Né? Não tá tão ruim assim, mas a situação é igual eu tava no começo do episódio. Praticamente não tinha base, tava ruim a coisa pra mim. Terremoto, mano. Ah tá, é só se tivesse alguma estrutura aqui, mas não tinha. Beleza, deu bom. Então, aí agora... Tá quase terminando aqui, mas toda a parte de construção aqui ele já fez. Isso aqui pra ver uma infestação é dois palitos do jeito que tá aqui. Eu vou dobrar isso aqui agora. Né? Vou usar aqui a Blueprint. Bastante madeira. Vou dobrar isso aqui. Só que eu não queria fazer de aço, mano. Eu não... Esse é o problema. Aí o Lucas caiu na armadilha, ó. Tá, pelo menos essa armadilha não machuca... É, nem machucou. O dedão do pé direito cortado fora. Muito bom, hein, Lucas? Aí. Ué! Que isso? Não entendi. Vai se deteriorando? Ah, expira. Ih, mano. Não tinha me atentado a esse detalhe. Cinco dias. Pode ficar em pé isso aqui durante cinco dias. Acho que vale a pena, né? Porque custa pouco. E constrói muito rápido. É. É, eu não sabia disso. Agora eu tô sabendo. Nunca tinha usado. Então, eu quero repetir agora essa base pra cá, né? Pra gente ficar mais centralizado. Depois a gente desce ela uma vez. Então, eu tenho que pegar agora a ferramenta aqui da Blueprint. Eu tenho aqui a sala padrão já. Que ela vai ficar aqui, ó. Quatro de distância. Um, dois, três, quatro. Né? E aí daqui. Dois. Três. Quatro. Hum, deu em cima do Geyser. Hum. Tá. Ok. Vou tirar algum proveito disso aqui. Talvez eu faça a plantação aqui dentro. Posso arar o solo aqui e fazer a plantação aqui dentro. Não é de todo ruim, não. Botar aqui uma ferita aqui. Bom. Show de bola. Mano, ainda bem que a caçã não deu uma segurada, né? Ainda bem que ela deu uma segurada boa. Eu tô achando que vai vir um evento brabo, hein? Caramba, esses bagulho aqui eu devia colocar umas armadilhas no meio, viu? Não sei se é uma boa ideia deixar só esses spikes, não. Não poderia ser uns dez dias? Cinco dias, não é pouco? Apesar que gasta só seis e constrói muito rápido, né? Então eu tô reclamando de barriga cheia. Banheirão público. Aí sim, ó. Tá funcionando, velho. Quem vai me julgar? Cada um tem sua baia aí, ó. Deixa eu ver. Ó, o Stafford já tá ali cumprindo as obrigações dele. Tá fazendo comida. Vamos priorizar agora a parte da alimentação. A Jana tá pesquisando até que enfim. Né? Pra eu poder produzir meus próprios bloquinhos. Nossa, que rolê. Eu tô esperando uma invasão, mano. Não sei como, ainda não aconteceu. Aqui eu posso cavar um, dois, três, quatro, três. Posso cavar até aqui, ó. Pra pegar esse aço. Falou apodreceu no armazém. Mas por que que não tá vindo pegar os múfalos pra esquartejar? Não tô entendendo. Tá, vamos focar na cozinha aqui antes de finalizar o episódio. Deixa eu dar um play aqui. O Fabrício tá construindo, mano. O Fabrício tá construindo... Cheio de refeição aqui, ó. Deixa eu ver. A gente pode organizar aqui. Posso poder... Pelo menos por enquanto eu posso poder cilar daqui um local pra... Produção. Uma mesa de açougue. Uma mesa de açougue aqui. E um fogão abastecido a madeira. Aqui. Assim. Um fogão que tem dois de tamanho? É por causa do mod. Aí aqui eu vou colocar uma parede. Vamos lá. Vamos ajeitar esse negócio aqui antes de finalizar o episódio. Vou deixar o mínimo de espaço possível. Eu quero me aproveitar desse... Eu acredito que seja um glitch. Eu acredito que isso seja um glitch. Já não pegou a intoxicação alimentar. Vocês podem ver que eu tô fabricando minha refeição aqui. E, tipo, tá sendo muito difícil de pegar a infecção alimentar. Pra quem joga Rio World já faz um tempo sabe que... Infecção alimentar, se sua cozinha é zoada, dá direto. E nesse esqueminha que eu fiz aqui, a fogueira aqui, que eu sempre faço, é bem difícil da comida ficar contaminada, mesmo sendo muito sujo. Tá vendo? Porque eu acho que buga. Porque o colono, ele fica em cima da porta. E aí é como se a porta anulasse algum debuff. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que deve ser alguma coisa assim. Bom, aqui vai ser minha cozinha. Então eu vou esquartejar os bichos aqui. Aqui eu vou preparar minha refeição. Já temos aí já alguma coisa já em mente, né? Já deu pra perceber. E aí depois eu vou descer um pouco mais aqui, porque o meio do mapa mesmo é aqui, ó. Aqui é o meio do mapa. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! A gente se vê no próximo episódio.